Ah, tá bom, o namoro tá bom, mas também tá ruim, né? Você acha que é fácil segurar essa onda do meu combo? Não é. Ele tenta ser o mais compreensível, mas é difícil porque agora, inclusive, as crianças ficam só comigo. A minha carreira, graças a Deus, aqui em Portugal tá cada vez melhor. Então, eu tô cada vez mais ocupada. Daí o meu tempo extra fora trabalho, acaba que eu tenho que ficar o tempo todo com as crianças, porque eu não tenho mais com quem dividir, né? Eu sempre meio que já administrei também de longe, mas agora é a mão na massa total. É difícil, é uma pressão e tanto. Ainda sou essa pessoa que tô aqui, tô falando, me exponho, compro briga que não é minha. Não é fácil. Tem bife, mas tem osso também aí pra roer. É, gente.